Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse bauruzinho, né, feito aí na Airflare, muito prático de fazer e que fica aí uma delícia, tá? E que com certeza aí você e a sua família vai gostar. Bora aprender? Bom, pessoal, e aqui nesse bau eu tenho um ovo, tá? Que eu vou começar aqui misturando. Dei uma misturadinha aqui, pessoal, eu vou adicionar aqui um quarto de óleo. Vou adicionar também um terço aqui de água, tá? E vou misturar. Feito isso, pessoal, eu vou adicionar aqui uma xícara de leite, tá? A medida dessa xícara aqui é de 200 ml, tá? Vou misturar. Vou adicionar aqui também, pessoal, o açúcar. Eu estou adicionando aqui duas colherzinhas de sopa de açúcar. E vou misturar também, né? Agora aqui eu vou adicionar uma pitadinha de sal. Vou misturar. E vou adicionar aqui o fermento, tá? Estou utilizando aqui um pacotinho de fermento biológico seco, aquele fermento para pão, né? E agora eu vou começar a adicionar aqui aos poucos a farinha de trigo, tá? Então, adiciona a farinha de trigo, mistura. E aí você vai adicionando o restante, tá? Até chegar aí ao ponto aí da massa da gente começar a misturar com as mãos, tá? Então, adicionei aqui, ó, mais farinha de trigo, né? Misturei. Chegou nesse ponto aqui, eu já vou começar a misturar com as mãos, né? Já vou adicionar aqui todo o restante, né, da farinha. E vou misturar. Então, de farinha de trigo eu utilizei aqui quatro xícaras de 200 ml. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá bom? E qualquer dúvida é só vocês deixarem aí nos comentários pra mim, que eu respondo vocês. Então, ó, eu transferi a massa pra mesa, solvei bem essa massa, até ela chegar nesse ponto aqui, ó. Olha só como é que fica bem macia, né? E agora eu vou fazer aqui uma bolinha. Vou colocar essa massa aqui no bol novamente, né? E vou deixar essa massa descansar aí por uns 30 minutinhos apenas, tá? 20, 30 minutos. Então, vou colocar aqui essa massa no bol, ó. E vou deixar descansar. E olha só, pessoal, deixei então descansando aqui 30 minutinhos, tá? E agora, então, nós vamos modelar os nossos bauruzinhos, tá? Então, tô polvilhando aqui um pouquinho de farinha de trigo na mesa. Vou pegar aqui a minha massa. E eu vou dividir, pessoal, essa massa ao meio, tá? Então, ó, vou dar uma arrumada aqui nela. Dividir a massa ao meio. Vou fazer aqui um rolinho com a massa, né? E em seguida eu já venho aqui com o rolo abrindo a massa, tá? Ó, é importante você fazer um rolinho pra que a massa fique nesse formato aqui, ó. Fique comprida, né? Pra que você consiga aí fazer os minis aí bauruzinhos. E olha só, pessoal, abri então aqui a massa. Agora aqui eu vou passar um pouquinho de molho de tomate, tá? Vou vir aqui colocando por cima o presunto, né? Em fatia. Então, já vou colocar aqui o presunto. Adicionei o presunto. Vou colocar aqui mussarela, tá? Também em fatia, ó. E o tomate, pessoal, eu piquei, tá? Em cubinhos aqui o tomate, ó. E também vou polvilhar aqui por cima orégano, tá? E aí é só você fechar dessa forma aqui, ó. Puxa a massa de um lado, depois puxa de outro, né? Vai virar essa parte aí da dobra pra baixo. E aí você vai vir contando três dedos e cortando, tá? Então, você vai medir com a mão mesmo, tá? Conta aí três dedinhos e corta, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, pessoal, três dedinhos e corta. E aí eu vou fazer esse processo aqui com toda a massa, tá? Essa massa, pessoal, ela rende bastante, tá? Esse daqui é o primeiro pedaço da massa, né? E olha só como já vai render bastante. E depois, pessoal, de cortar, eu coloquei aqui numa forma, tá? E aí eu peguei aqui uma gema. Vou pincelar aqui por cima essa gema. E depois de pincelar a gema, eu vou também polvilhar aqui por cima orégano, tá? Então, agora aqui, pessoal, eu tô polvilhando aqui o orégano, né? E aí nós já vamos, então, colocar lá na airfare passar essa primeira parte aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, então, lá na cozinha direitinho. Então, aqui, pessoal, ó. Já estou aqui com a minha flare. Vou abrir aqui, vou colocar, né? Alguns bauruzinhos. Como a minha flare é pequena, eu vou assar aqui de quatro, cinco, aos poucos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, de início quatro, né? Vou fechar aqui a minha flare. Vou colocar aqui dez minutinhos, tá? E a temperatura de duzentos graus. Então, deixei aqui dez minutinhos. Temperatura de duzentos graus, tá? E aí, nos próximos, eu vou colocar aí sete minutinhos. Só o primeiro que eu coloquei dez minutinhos, que também é o tempo aí da airfare aquecer também três minutinhos, né? E olha só, pessoal, como é que fica. Super rápido, né? E já está pronto aí o nosso bauruzinho, né? E eu vou terminar aqui de assar o restante. E olha só, pessoal, terminei de assar. Coloquei aqui nesse prato pra vocês verem melhor o resultado, né? E olha só como é que ficou. Vale super a pena aí você estar fazendo essa receita. Rende bastante. Fica uma delícia. E se você não tiver aí airfare, você pode também estar fazendo no forno, que dá super certo também, tá? Eu espero, então, que vocês tenham gostado dessa receita. E se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like pra ajudar o nosso canal. Compartilhe aí essa receita, né? Se você que está assistindo ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa as notificações pra você receber um aviso toda vez aí que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!